Opa, bom! Seguinte, finalmente eu recebi o CS2 E com o CS2, veio uma novidade que eu tava muito a fim de testar há muito tempo Que é a mira que segue o recoil Se você não sabe do que eu tô falando, agora aqui no CS2 Você pode vir aqui em configurações, jogo, mira E ativar a opção seguir coice E ativando essa opção, a sua mira agora não vai mais ficar parada no centro da tela Sempre que você começar a fazer um spray, a sua cruzeira agora vai seguir o recoil da arma que tiver na sua mão O que ajuda muito pra galera que ainda não sabe fazer spray no jogo Quando isso saiu, eu vi muita gente reclamando, falando que Nossa, agora o jogo tá ficando muito mais fácil Ai, não dá pra jogar não, porque tá fácil demais Mas honestamente, eu gostei Porque isso aí ajuda muito a galera que vai começar a jogar CS agora, que vai lançar o CS2 E isso ajuda que essa galera consiga também aproveitar o jogo Nem todo mundo é véio igual nós e jogou CS 1.6 na Lan House Então deixa a galera que tá chegando agora se divertir E o vídeo de hoje é isso Eu vou jogar uma partida inteira usando essa mira completamente roubada Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu vou fazer a do Lume, faz a do Lume É a do Lume? Era a do Lume? É, foi É a do Lume e atrasada Correu, correu, correu Ai, ai Cuida ali, cuida ali Ai, matei o meu Tamo junto Nossa Senhora, Jesus Cristo Toma, mano Ai, eu... A parte que passou do Fire, isso foi lindo Eu matei o meu Matou? Ah tá Cai muito fire aí Matei o meu Costa, 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 costa Ué Vou ouvir, vou ouvir a rampa Tá patrampadão Ai, eu tentei voltar Ai, eu tentei voltar Peguei O Luki comprou a P2000 Tem 2 pra B Vai A Recuse, vai A Foda-se Eu vi bala de M4 sensada Aqui tá depois da rampa Como é que você ouviu? Você vai ser sensado É verdade Cabecinha Até atras Cara, tá miado Saiadinha ali Ai, tá lá ainda Eu faltei Ah, dá pra plantar Dá pra plantar Faltei mesmo Que por isso Tô cego pra c... 2 costas 1 costa 1 costa Para esbolegar Eu vou tentar ir costas dos costas Tu vai pra frente? Bota tudo Dentro do golpe, gente Ai, vocês tão carulando, pô O que é isso? Meu Deus, enfiou a cabeça do Fire's no chão Meu Deus, a cabeça tá lá dentro Tem drop, Rick Hum, a menina Quer o que? Caraca Qualquer coisa Foi Jogou muito A gente me trofou A arma do momento, cara Caramba, ela tá forte A arma do momento Eu acho que é o que? É a arma do momento, pô Confia Eu sei Aqui, que que mata Ai, o Rick tá me funcionando Cara, eu coloco na madeira 99, 99 na madeira 99 na madeira CT, CT Peguei Meu ladaço O maluco sempre tá na madeira, véi Consegui, consegui Fugado, um ludo Nossa senhora A smoke estourou na minha boca Nem certeza Meu ladaço Tá aí perto, acho Meladaço Meladaço Eu dei dois tiros de MP5 Ah, esse é CT, CT Conseguiu comprar MP5? Não Mentira, mano Os dois aí, os dois aí O cara tá morto, Izzy Uh Cara, aqui com o em cima Tem um que tá morto, Izzy Tá queimando muito Tá queimando Tá queimando muito Ah Nossa, foi no timing certinho Acho que deu tempo Pô, cara, não tem kit Não, mas ele começou bem no timing da música Se pá, deu tempo Não deu Não deu Nossa Deus abençoe a minha molotov e a tio da esquerda Consegue Toma Ai, que susto Opa, eu vi o cara aqui na madeira Nossa Nossa Matei, matei, matei Mano, o cara botou a cara Eu falei Eu tenho uma chance Dei um tiro Senão o segundo já ia na cabeça do Pro Foi lindo Foi muito lindo Eu não vou pegar porque eu vou junto Nossa, God Fala da Bang É do Bomb? É do Bomb? Tá na smoke Dá cover Dá cover Dá cover Comeu aqui Aqui onde? Aqui aponta na tela Irmão, apontei com a minha mira Acertei a cara dele Nice Nice Oi Oi Peguei ele Peguei ele também Peguei ele também Tô cego pra cara Vai, vai, vai Banguei, banguei ali Banguei ali Ai Vai, ele não tá cego Nossa Ai, que susto Eu não vi o que eu vou lá B não tem ninguém, confia Eu vou num rush A de NTF Eu pedi Poxa Então Pera aí, eu vou vender Obrigado Comprei Ah, o Enzo tá de AK, véi Não é de AK? Não Meio Era rush A de NTF Agora tem que fazer Dá pra vender Dá pra vender Não dá mais não Comprei aqui Não dá Ai, Jesus Cristo Ai, tem cimento Amarelo, amarelo Eu tô mal ganhando Cimento Ai, que timing Maldito desse maluco Cara, eu, cara, não te matou Não me matou Mata os cara, mano EG, o Rick deixou O Rick deixou todo mundo Amarelo, tinha Rick Tinha o amarelo Ai Deve tá aí Oito balas Oito balas Não é o suficiente pra matar É sim É sim É sim Se for o HF Recarrega, cara Que agonia É sim, é sim Recarrega Recarreguei Aí, dá Fala dele Viu? Ele ia matar Com esse bala Eu vou Viu? Eu falei E até sobrado Fali Olha o Rick Fala Tá doente Tá muito quebrado Essa arma Rick, dropa Eu tô precisando Último round Eu não quero drop Dropei muito arma diferente Não, vende essas AK Eu comprei meu P5 Tem P5 no chão Precisa ter que comprar Peguei do chão Boa Quase um leilão Manguei, manguei, manguei Consegui isso Matei? Matei Em cima da caixa Vem embaixo Ai, tá miado Tá miado Tá comendo Indo Sai pra cima Boa Cara, essa partida Só tem arma zoada Tá de novo Tá de novo Tá de MP5 Não tem uma arma correta Tá, favela Miado Favela, miado Tá aí Tá aí Vamos perder Porque o Pro tá de alpe Ct, ct, ct 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 Cara, eu tô Onde a vida me levar A vida leva eu Pô, eu to bem Mas o que quer vir Então vamos Acho que era pra ser 3 Muito A, muito A, muito A Muito A, muito A Pera Fazer, muito aqui Fazer Nossa, aí esmocona Ah, tomei Com uma bala, vou aqui Nossa, aqui eu fui de F Três rampa, entra no bomb Peguei um rampa Já tá no bomb Tá, dois Peguei um cacerato Rampa Ah, tá amarelo, amarelo, amarelo E o outro? A C4 dropou pra rampa Eita, eita Que que é isso? Caramba, amarelo Putz, um amarelo, não? Sim, é amarelo Boa Vambora Tem muito medo Eu acho que é medo Aí, Vi Matar eles Meio, ó o riso Cara Cara, tu tava com 5 de vida Não era muito riso de matar E Fares agora Fares? Cara Eu não sei vocês Mas eu escutei Son Somebody once told me the world is gone Meu Deus Os cara Tão usando a shotgun Como se fosse o mais sniper Tá ligado? Socorro Não Não é uma rampa ainda Boa A gente é Boa Socorro Socorro Prota vira Era um cara de Alpi Contra dois caras de 12 A longa distância A 12 venceu E é em P9 Que é em P5 Fares em P5 De CT, viu? Ó, tem um que tá menos Olha o pezinho ali, tu viu? Olha o pezinho Calma, olhou demais No CT esquerdo Ali, ó Olha o pezinho Tô mexendo Oxi, tá mexendo Tá vivo Tá mexendo, velho Tá mexendo Tá, mano Ele deu uma mexidinha Aí ele deu uma mexidinha Tá mexendo, velho Tá aí correndo Com o meu Ó, Deus sabe Como isso dá certo Tem que dar certo, velho Essas loucuras Loucuras, loucuras Gente, ele abriu bem, né? Aí, tá aí mesmo Esquerda Abre, abre, abri, abri Meu, agora não abre Agora não Para, para, para Agora abre Vai ver se ele tá ruim, por favor Falta que um segundo fosse depois Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Sim, sim Sim, sim Vai lá Chegou Vai na Zeus Vai na Zeus Ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Meu Deus Eu falei o tempo todo Eu falei o tempo todo Eu ganhei ele Viro